Com quase 9,6 milhões de quilômetros quadrados, a China é o quarto maior país do mundo. O ar de Beijing é tão poluído que em um dia um cidadão respira o que equivale a 21 cigarros. 30 milhões de chineses ainda vivem em cavernas. Na cidade de Dongyang é costume ferver ovos com urina de meninos virgens. O sorvete possivelmente surgiu na China há 3 mil anos misturando suco de fruta, mel e neve. Todo ano, 1 milhão de fetos de garotas são abortadas na China e dezenas de milhares de bebezinhas são abandonadas nas ruas. Até 2020, estima-se que a China pode ter entre 30 e 40 milhões de homens solteiros sem mulher para casar. Na culinária chinesa, praticamente tudo que se mexe vai para a panela. Na China, os idosos são muito valorizados em função das experiências de vida e cultura que carregam. Por isso, cerca de 30% das famílias chinesas possui um dos avós morando junto. É o país que mais consome energia no mundo e o segundo maior poluidor do planeta. Entre as 20 cidades mais poluídas do mundo, 16 estão na China. Mesmo sendo um país enorme, todo o país segue o mesmo fuso horário de Beijing. É melhor seguir a risca as leis chinesas, pois é o país que mais executa condenados no mundo. Em média, os chineses reúnem-se em 274 diferentes protestos por dia. Censura é censurada na China. Quase 20 milhões de civis chineses foram mortos pelo exército japonês durante a Segunda Guerra. A muralha da China, na realidade, é uma junção de várias muralhas e é a maior estrutura já criada pelo homem, com mais de 8.500 km de comprimento. Seu último trecho foi construído por volta de 1568, quase 20 séculos após seu início. E ao contrário do que dizem, ela não pode ser vista do espaço. Os biscoitos da sorte chineses foram inventados em São Francisco e não na China. A reencarnação é proibida na China, a não ser que você tenha permissão do governo. Sites como Facebook, Twitter, Google e Youtube estão bloqueados na China desde 2009. O papel higiênico foi inventado na China por volta de 1.300, mas somente o imperador podia utilizá-lo. Um recente estudo apontou que mais de 16 milhões de mulheres chinesas são casadas com homens gays. Alice no País das Maravilhas é proibida na China. Eles possuem faixas exclusivas para pedestres utilizando celulares. A maioria dos homens chineses perdem a virgindade após os 23 anos. Em média, um arranha-céu é inaugurado a cada 5 dias na China. E aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like aí que ajuda pra caramba. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí também. E bom, por hoje é só. Até a próxima. Valeu!